Esta é a cena inicial do jogo. A música de fundo foi composta pelo Samuel e os efeitos sonores, como os pássaros e os passos, foram tirados de um banco de sons e seguidamente editados. A música de fundo foi composta pelo Samuel. A personagem secundária morre e depois começa a busca pela maneira de a ressuscitar. Quando a personagem principal do jogo fica controlável, começa outra música, também composta pelo Samuel. O som dos pássaros faz parte de um layering criado para esta parte do jogo, onde também se está presente um pouco de vento e o evento que produz nas árvores. Esta foi a fala do personagem principal. Depois encontramos inimigos no meio das árvores e é aí que começa a fase de combate, acompanhada por música. Nesta parte, para além da música, também fizemos o som do ataque, que foi composto por vários layers de síntese. Os inimigos também têm sons, nomeadamente o som de morte e o som de atacar. Esta é a secção da caverna. Por ser um espaço amplo, utilizámos reverb nos espaços e no som ambiente. Aqui pode-se ouvir passos em terra, em água e também em madeira. O som ambiente é composto por gotas e ventos para simular uma corrente de ar. Ouve-se o sintetizador a fazer uma nota grave que representa a profunda luminosa do puzzle da caverna. Ocasionalmente também se pode haver morcegos e um mocho. Nesta secção, a secção do templo, o som ambiente foi feito com vários layers. O objetivo era criar uma atmosfera mais somaria, por isso, de vez em quando ouve-se umas vozes. Deste som ambiente, também se ouve repitar das tochas e também das pedras do templo. Depois de ser umas escadas, o jogador tem de borrar um pilar para um quadrado vermelho no chão para abrir a próxima parte do templo e encontrar os próximos desafios. O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? Ouve-se? Ouve-se? Obrigado.